Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Bia Bonner exibe corpo escultural se bronzeando. Acompanhe isso aqui no Notícias das Cerebridades, logo após a vinheta! Bia Bonner, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar duas fotos aproveitando de ensolarado para exibir toda a sua beleza e seu corpo escultural. Nas fotos postadas, a gata ostentou suas curvas ao surgir usando um biquíni laranja modelo hot paint, enquanto renovava o bronzeado à beira da piscina. Os internautas encheram a postagem de elogios. Perfeita, disse uma seguidora. Gata, escreveu outra. Igual a você não tem, falou uma fã. Não estava preparada para essa foto, brincou outra. Tão linda, se derreteu a mãe, Fátima Bernardes. O que vocês acharam das fotos postadas por Bia Bonner e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!